Olá, queridos! Aqui é Silvana, do Novo México. Eu dei uma paradinha para te lembrar que daqui a pouquinho o nosso curso vai começar, dia 11. E para você ficar atento nos seus e-mails, que você confirmou o seu e-mail, confirmou sua inscrição, então você vai receber esse chamado para a primeira aula por e-mail, tá bom? E eu estou extremamente feliz, estou aqui no Novo México fazendo um trabalho bem profundo comigo mesma, tirando esse tempo para cuidar da minha casinha, é claro que me preparando então para essa aula que vamos ter pessoalmente ao vivo, na última aula, na quarta aula. Não se esqueça de anotar suas perguntas e se você quiser ajudar a divulgar, nossa, muito agradecida por passar isso no seu Face ou por e-mail ou convidar algum amigo que você acha que pode se beneficiar com as inspirações que eu trago. Eu sei por mim, porque já andei uma boa caminhada, que os mestres ou as pessoas que vêm com informações que nos inspiram, eles vão só nos inspirar, eles vão trazer novas possibilidades ou até velhas possibilidades de uma outra forma, falada de uma outra forma, que dessa vez talvez eu escute, né? Mas andar o caminho tenho que ser eu, né? Então é na minha prática, é na minha... na minha entrega nessa... nesse explorar quem eu sou, quais são as possibilidades reais, o que é que eu aprendi, disseram para mim que era e me limitou tanto. Então, fique esperto, continua praticando as pequenas coisas que você tem na mão, porque é a prática que faz o mestre, é a prática, tá bom? E com muito carinho a gente se encontra, então, no dia 11, na nossa primeira aula. Um grande beijo para vocês e estou muito feliz também, porque logo em seguida vai ter o lançamento do... pela primeira vez do TQC Cura Quântica, módulo básico e módulo TOC, é... online, para você poder aprender o método em casa. Então, fica preparado para tanta coisa boa que está chegando por aí, tá bom? Uma alegria ser com você dessa forma. TQC Cura Quântica, Módulo básico e 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 módulo básico.